Com as festas de fim de ano, aumentou o número de passageiros que embarcam e desembarcam no aeroporto de Teresina. O problema é que não está havendo o distanciamento social necessário nesse espaço. Tanto no saguão de embarque, como no desembarque, falta espaço para aglomeração de passageiros. É para evitar aglomeração, e aí está lotado desse jeito aí, não tem condição, né? Muita gente, a gente não sabe, né? A gente não sabe qual é o que está atingido e o que não está, né? Está lotado, né? Está lotado de gente, está muito lotado. Simone veio passar férias com a família no Piauí e está retornando ao estado de São Paulo. A auxiliar de creche diz que é impossível não ficar assustada com esta situação. Ninguém respeita o distanciamento, um no pé do outro, álcool em gel só na entrada, quando a gente vai trabalhando o saguão. Aqui fora, totalmente um no pé do outro. Do lado de fora do aeroporto, o senador Petrônio Portela, a cena não é muito diferente. Já aqueles passageiros que estão aterrissando em Teresina falam que a sensação de segurança nos voos é um pouco maior. Todas as pessoas utilizam máscara e é oferecido até álcool em gel pelos comissários de bordo. No entanto, o avião vem lotado. Isso porque nenhum assento é isolado. No salão de desembarque, uma barreira sanitária da Secretaria de Estado da Saúde foi montada para prestar orientações sobre a Covid-19 e monitorar a situação. Todos os passageiros hoje que dão a entrada aqui no aeroporto de Teresina, a gente faz um rastreamento desses passageiros, onde a gente faz algumas perguntas para eles de onde é que ele vem, o origem do voo dele, se eles vão ficar aqui em Teresina ou se vão para outra cidade, se já tiveram algum sintoma ou se não, se já tiveram o próprio Covid, a própria doença. Caso ele apareça com sintoma, a gente passa todas as informações, informa para ele que ele precisa ir na UBS para fazer o exame, fazer o teste rápido do Covid e tomar todas as precauções. Por dia, duas equipes se revezam. Cada uma delas cobre uma média de oito voos, atendendo aproximadamente 250 pessoas, uma vez que não tem como inspecionar todos os passageiros. Mesmo cansada da viagem, Fernanda tirou dois minutinhos do tempo dela para atender as meninas da barreira. Tendo esses pequenos cuidados, eu acho importantíssimo, assim, para a gente manter a normalidade do nosso cotidiano.